E aí pessoal, beleza? Irmã, eu sou o Logad aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho e rumo aos 600 mil inscritos rapaziada, tamo junto, é nóis, então bora lá assistir o vídeo. Por isso que o W se foi, eu sou o Gaspão, sou o Daniel, sou o Karatekis e depois viram o Cobra Kai, ei, bora, meu amigo pelo sangue. Três dias é uma terapia, ele levanta a mão, aí meu mano prepara, vai ser mal na sua cara, porque essa aqui é a minha função, não adianta falar que não é nada, que isso é a minha liberdade de expressão. Todo mundo tá vendo uma primeira, faço a rima que é verdadeira, faço a mil no drill, minha lírica é fuzil, você vai virar uma peneira, por isso que agora meu parceiro, faço minha rima e eu tô em prol, a minha luz tá te ocultando, igual querer tampar a peneira à luz do sol. E vai, você vai, você sabe o que nóis, não tua, hoje eu vim tipo, o renegado te mostra do lado da lua, porque eu te mostro todas as fases, a fase de CMC, a fase que você subiu e a fase que você vai cair. Eu acho que talvez, você é massa de manobra, hipnotizando que não é uma cobra, eu faço até tirar, minha rica te cura, mas não te ensinou que o veneno lá que nunca cura, porque eu tô em cima do tatame, porque mano você tá fazendo a observação, e olhando de longe, você vai ficar com a medalha de bronze, eu levo sua faixa preta e ainda levo seu som. Cinturão Mano, você sabe muito bem que eu sou pedestre Atravessando igual passando rupestre A diferença é teu e tu, que eu sou o caráter sem o mestre É isso, meu irmão, você tá ligado Que eu tô fazendo a minha improvisação Se for preciso, eu tô na trocação Mas eu sou charlista prox, que eu finalizo no chão Fala que é um avião na sessão Porque minha mente já tá criando asa Mas e o papo é tipo avião Então já sobe de pula de school Tu é passageiro nesse avião Então vem daí ver eu fazendo meu show Quando eu vou, tu tá vendo né Demonstra a ideia Você fala que é abelha aqui pra plateia Só que o mel que tu tem Nunca quis ser meia Eu sou formiga, me juntei Vou destruir tua comércia E agora tu tá vendo Eu acabando um dia Vou te desenvolvendo Você tá fudido Você é abelha de verdade Quando eu faço hip hop Tu tá vendo que essa rima é sempre minha Sim, eu sou avião, eu tenho turbina Tu é só uma pena Tu não vou, a trinhazinha Apresento a favela Você chega e fala de rainha Eu te mato e mando um beijo pra ela Então, você vai se fuder Quando eu faço R.A.P Mãe, tô matando o guri Essa vitória é pra você De verdade, quando eu faço agora O hip hop consegue a cidade Essa batalha, ela tá muito fácil Mas digo que tô morrendo de saudade Na verdade, quando eu faço O hip hop que é nesse semblante Eu queria atacar o oponente Mas não tô vendo E nem é importante Então eu ligo Eu tô mostrando Quando eu faço Basta no baque Tá no avião Então tem passageiro Então sim E aprende a fazer um ataque Pelo a tua boca Foi o teu momento de decadência Eu já entendi que eu sou um avião Mas você morre pra sua prepotência Então me chame de comissário de bordo Apontando pra você A direção da emergência Pode ir, saia correndo Você não entendeu? Polícia na moral Você tá mandando um salve pra tua coroa E você batalha é outra Do arquivo confidencial Não dá pra ver Por isso que agora Eu te falo que aqui eu te falo A irmã do Samuel Hoje eu vou devolver o teu filho Mas dentro do cachão branco Que eu me perdi Vai me caer de lido Vai me ouvir Vai entender que você fica te puto Dá hora mandar um salve pra tua coroa Por isso agora aqui Você não entende um só caminho Eu não mando um salve pra mim Ela tá em casa torcendo Mas ela tem certeza Que o filho dela se garante sozinho É toda essa trajetória Por isso tu se enganou aqui, meu bem Se tu ganhar, sou campeão Igual da vitória Minha também Eu sei que é sua vitória Só que arrima Cê não acha A caminhada A polícia paga Com bala de borracha Então eu tô no campo Pra eles muita treta Vem com bala de borracha Ronaldinho é só caneta Ai tem favor Como agora ele improvisado Quer saber mais Que eu do Ronaldinho Ele é do meu estado Só fala de PM Do nada aliado Tá sabendo demais Acho que é um policial disfarçado Eu tô disfarçado Então vamos assim, então vamos assim Rimas em 3, 2, 1 Não sou policial disfarçado Toma paz do advogado Que é a policial Sazino Tá preso Tá enjaulado Pois essa que é a cena Eles nos fazem refém Se eles podem matar nós Mas vai matar eles também Não vai matar também Demorou na disciplina Mas o freestyle é cultura Combate só com rima Por isso que a gente faz trilha sonora Tiraram nós da praça E olha onde a gente tá agora Olha onde nós tá agora Olha onde a gente tá agora Não vai ter ponto final Quando eu falei de matar Foi de acabar moral Não importa se é praça Ou o palco Nobra-prima Os meninos do underground Faz a vibe subir pra cima A vibe subir pra cima Por isso eu não me rebaixo A vibe sobe pra cima Tua alma desce pra baixo Cê fala de mata A moral O tempo inteiro Cama Dessa cultura Tem que me matar primeiro Mata esse cara no track Uma tarefa tão simples assim Enfim Sim, salabim Sabem que eu tô decretando teu fim Agora contra mim Sabem que você vai ficar assim Quando eu pego o microfone De verdade Não se esqueça Que ele vira uma espada E eu corto tua cabeça e Fica Agora eu tô brincando contigo E quando eu faço o verso de verdade Meu parceiro Você fica perdido Cê pode tentar Vem cá Tô vendo inteligente Traz a chave Eu aluguei um apartamento Na sua mente Tô vendo o Mário Gui agora é meu pião Tô cantando tipo o meu pião Pega o microfone e senta a folha Quero ver fazer o melhor Mata ele 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 Tchamuel Vou chegar te batendo no passo a passo Cê falou Que matar o Prado era tarefa fácil Foi o erro de quem te contratou Porque agora cê tomou um burro Aqui no prefácio Deram uma tarefa fácil Só que por um mercenário que é burro Sem maldade você já vai perder Sem maldade tá ligado Que eu vou fazendo de R.A.P Cê alugou um AP Dentro da minha mente Tá ligado que eu envolvido E a cobrança do aluguel É as três da aldeia Que cê perde seguido Sempre é boa mano Fazer rima Nunca pronta E nunca atua Eu chego junto E a barata tá tonta Vai voltar tranquilo Que meu zarço vai de ouro Agora eu divino estouro Eu vim amassar esse pissouro Não arruma nada Que meu verso não te ataca Sua rima vale ouro Mas ainda é uma barata Então eu vou mostrar Que a rima é tectônica E acabam com a barata Num pique da bomba atômica Num pique Da bomba atômica nada Barata fraca Igual você morre na chinelada Mas é gordão Vai voltar junto de quebrada Vem tranquilo Que suas rimas valem lata Mas se eu for barata truta Eu só vivo me escondendo E se eu ficar debaixo do armário Cê fica tremendo Eu sei Então não corre não Porque o bagulho é louco E nós vive a improvisação E uma barata que nem essa Nada amedrotadora Amedrontadora Eu sou a barata voadora Você não precisa Mas tem que papilom A noite de boca Se eu for Se eu chego você corra Demorou parceiro Mas eu faço de R a B Pedir o terceiro Não vai ter pra onde cê correr Se a barata voadora Só lamento Tomou uma voadora Sai voando daqui E caí tá dá tempo Não dá tempo de correr Porque é meu parceiro Esse é meu rolê Você tá ligado Que eu te mando embora Falou aqui no palco Que eu era fiote Que eu falei Que o karma te cobrou na hora E agora eu vou falando Como que vai ficar Sem maldade que eu sou cria Que mentira tem perna Porque eu sei Que lá tem cabelo longo Eu não sabia Cê sabe meu mano Você não me insulta Amigo Cê sabe Conduta Mentira No caso é você Guarda bigode E de perna curta Aqui cê sabe Se dói Esse cara é muito louco Manu Eu falo a verdade Que você se corrói Foi isso que você fez agora Tá ligado parceiro Que o braço te acaba Fez o mesmo ataque Que eu fiz pra você Só que você Adicionou duas palavras Vamos fazer o seguinte Sem maldade Isso consome É fácil você Copiar minha rima Já que já fez isso Com a letra do nome Nada é pior É porque ele é o pior Copiei com a palavra do pão Porque eu comprei Que se todo assim É menor Segura Seu louco Esse cara perdeu Já com medo Eu nego três vezes Que você é ruim Já que o nosso nome É que é Pedro Não, não Você dura oito vezes mais Essa é sua vida Que engadilha Você é a que nem adoração Mas o meu brinquedo Não pega na pilha E também se escuta Que eu atropela com você Cê tem muito para ensinar Eu muito para aprender Então você está ligado Mano, você vai morrer na sua mágoa De seis sete anos Seu brinquedo É de plástico E atira água Essa é a minha realidade Amigo, você perdeu Ele paga de maloqueiro Com a arminha que a mamãe deu Eu não tô de brincadeira Eu tô na rima seteira Aqui não tem mágoa É a pistolinha de água Que eu que serve pra sujeira Então agora acabo com você, meu parceiro Então bota o capacete Vou usar a pistola d'água Pra limpar sujeira Pra limpar esse tapete Sempre ganhei de você Nunca joga em estúdio Sempre hoje eu derrindo É por isso que a verdade Como um barulho Você é pirata e é um cinto Você é muito fraco É a regulação do ano Não me desmereça Hoje eu voltei pra pegar o meu título Dei no dia que eu pisei na sua cabeça O que eu pisei na sua cabeça